Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão, essa aí manjadíssima do Colégio Naval, uma equação fracionária, não tem grandes coisas, mas eu queria apresentar uma outra visão dessa equação, dessa questão. Mas antes disso, se você não é assinante no canal, dá essa força para a gente, dá uma assinada lá no nosso canal, escolha lá dois ou três vídeos, valeu galera? Dá uma olhada lá, 10 segundinhos, 20 segundinhos em cada vídeo, se você gostar, de repente você assina, até indica para um colega seu que vai fazer, tem muita coisa boa lá no canal, aqui no canal internet. Então, essa é uma questão onde ele fala assim, qual é a soma dos quadrados das raízes da equação 2 sobre x mais 1, 3 sobre x mais 1, igual a 1, com x real e de x diferente de mais ou menos 1? Bom, esse diferente de mais ou menos 1 é exatamente para garantir a existência da equação. equação, trata-se de uma equação fracionária, conhecida, que nós eliminaríamos os denominadores aqui e cairíamos em uma equação de segundo grau, tranquilo. Eu vou evitar essa solução, que ela é conhecida demais, e vou apresentar uma outra solução. equação, eu vou chamar esse x menos 1 de A, e esse x mais 1 de B. E daqui eu vou ter uma coisa interessante, olha, o x vai ser igual a A mais 1, e o y vai ser igual a B menos 1, muito bem. Repara uma coisa, essa equação ficaria sendo escrita assim, com essa mudança de variável, 2 sobre A, mais 3 sobre B, é igual a 1. Muito bem, e aí a gente pode perceber, podemos perceber, o seguinte, sem muito esforço, é possível nós termos uma ideia de quem é esse A e de quem é esse B. repare, não é difícil, se eu fizer um pouquinho de esforço, eu vou ver que A é igual a menos 1, e B é igual a 1, é uma solução dessa equação aqui, 2 dividido por menos 1 vai menos 2, 3 dividido por 1 vai dar 3, menos 2 mais 3 é igual a 1, opa, então tá ok aqui. Isso é uma solução dessa equação aqui, dessa equação, não foi tão difícil chegar a essa conclusão, mas a gente pode ter uma outra solução, repare, se você fizer, aqui é mais fácil ainda verificar isso, A igual a 4 vai dar meio aqui, com B igual a 6 vai dar meio aqui, meio mais meio vai dar 1, opa, então tá ok, isso aqui é uma solução dessa equação aqui, tá? Bom, a gente não sabe se tem mais ou menos, mas a gente sabe o seguinte, essa equação vai ser uma equação de segundo grau, então possivelmente ela terá duas raízes, no máximo duas raízes reais, muito bem, aí eu venho aqui ó, repare só, se o A for menos 1, quanto vai valer o meu x? Se o A for menos 1, o meu x dá 0, tá? Então, nessa mesma equação, se o B for 1, o meu x tem que dar a mesma coisa, vai dar 0, opa, então peraí, esse valor de A e esse valor de B já me garantiram uma raiz dessa equação, dessa aqui ó, raiz x igual a 0, realmente ó, x igual a 0, vou ter menos 2 mais 3 igual a 1, agora vamos pra cá, A igual a 4, B igual a 6, se o A for 4, olha o valor do x qual vai ser, 4 mais 1, 5, mas quando o A é 4, o B é 6, B sendo 6, o Y vai ser também, é, que é o X, né? X também vai me dar o quê? O mesmo valor, não podia ser diferente, então é a segunda o quê? É a segunda raiz dessa equação do segundo grau, tá? Então, a soma dos quadrados vai ficar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado, nós vamos ter aí 25, tá? Eu optei por fazer uma solução diferente, diferente, mas é lógico que a solução mais tradicional, mais normal seria a eliminação dos denominadores aqui, né? Essa seria o caminho natural. Eu fiz questão de apresentar essa outra solução para que a gente tenha uma outra visão da questão, né? A questão também pode sair assim, tá legal? Então, essa questão é uma questão do CN, do Colégio Naval, eu só não lembro lá o ano, tá bom? Então, pessoal, deixa lá seus comentários, suas críticas, sugestões, até a próxima, nosso próximo encontro.